Acabou o carnaval e acabou o programa para mais um Come e Dorme, você votou e eliminou. Vamos ver então o que está acontecendo lá naquele pardieiro. Barbaridade! Alguém viu? Onde está o meu chapéu? Mas, mano, eu não entendo nada do que esse peixe fala. O meu chapéu! O louco meu! Isso é uma pornografia que eu já vi nessa casa, tá ligado? Barbaridade! Mas ele pegou meu chapéu galinácio maldito! Tá pensando o que? Poc, 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 poc! Fizou casa, poc, 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 comida, poc, 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 roupa lavada, poc, 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 poc! Marmaridade, mas ele pensa que o meu chapéu é galinha azul. Só porque tem pena. Galo desgraçado, vai pro paredão, guri. Flúvio, não acredito que você perdeu o moricinho. Onde está o menino? Ai, que desespero. Eu não sei, eu não sei onde eu botei o menino. Ô meu tio, ô meu irmão, ô tia, me arruma um dinheiro aí, na moral não é assalto não, é na honestidade. Não posso trabalhar, eu tenho um encravado aqui, o meu menino aqui, tem o hipotirodismo. Dá um dinheiro aí, tô com a receita aqui, na moral. Oxe, oxe, que beleza, hein. Ô minha tia, por favor, dinheiro aqui, eu não tô pedindo aqui na caridade, joga aqui pra mim o dinheiro, por cima do muro. Já procurei em tudo que é lugar, procurei na privada, procurei debaixo dos vasos, procurei nas gavetas, ninguém encontra o este puto. Ai, Paulo, me segura, ai, eu vou desmaiar. Eu não te seguro nada, pra mim a gente acabou enquanto... Ai... Cala essa boca, nojento. Ai... Escuta aqui, acabou o nosso caso, nós não somos mais casal. Eu te mando pro paredão, você não tomou conta do menino e sumiu. Não, Paulo, não! Paredão! Ah, como diria Confúcio, mais vale um pássaro na mão do que uma lata d'água na cabeça. Eu adoro quando um casal se desfaz na casa. É isso aí, meu filho, olha aí, paredão novo, agora é o tricolor, e aí o outro aí, o galo maluco, tarado. Volta aí quem que você quer tirar da casa, meu filho.